Depois de dois anos sem a presença do público, os Jogos Esportivos do SESI acontecerão de forma presencial este ano. E as inscrições para as competições já estão abertas. A repórter Ana Paula Zíglio tem as informações. Considerado um dos mais tradicionais encontros esportivos do país, o evento promove a qualidade de vida, o trabalho em equipe e também celebra a força e o talento da indústria. As inscrições para a fase municipal dos Jogos do SESI em Mojiguassu e em Araras já estão abertas nas categorias coletivas e individuais, femininas e masculinas e também adulto e master. Para explicar um pouquinho mais, está aqui ao meu lado a Raíssa de Campos Oliveira, que é a coordenadora de qualidade de vida do SESI de Mojiguassu. Raíssa, quem pode participar? É isso mesmo. Para participar dos Jogos do SESI, podem ser inscritos todos os trabalhadores da indústria, incluindo estagiários, terceiros e aposentados. Lembrando que a idade mínima para participar é 16 anos. E quais são as modalidades esportivas mais disputadas? Modalidades coletivas. A gente tem o futsal, futebol society e o voleibol. E as modalidades individuais? Natação, truco, atletismo. E além das fases municipais, existem outras fases também? Isso. A fase municipal encerra agora, vai de junho a setembro. Após a fase municipal, a gente tem a fase regional e estadual, incluindo o encerramento que é em dezembro com os vencedores. Tá certo? Muito obrigada pela entrevista. E lembrando que as inscrições, elas podem ser feitas pelo site mojiguassu, mojiguacu.cesisp.org.br e também no site araras.cesisp.org.br Ana Paula Zilho, de Mojiguassu. E aí E aí E aí E aí